Estamos lá, vamos até enfrentar os irmãos Makai. Os robôs são um samurai e ninja, bem complicado de enfrentar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos parar quieta? Chato... Executado. Agora falta o outro shot. Vamos lá. 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 E aí Pronto, derrotados. Eles não param quietos. E esse chefe que derrotou uma matéria para você dar um acessório para ele poder aumentar o limite antes de ter um golpe fatal sem morrer. Tem muito item aqui. Mais de 10 balanços. E a coisa também de aprimoramento de coisa. Já que fizemos o Extreme, vamos fazer os não mais. Acho que eles também dropam um item para melhorar o limite de morte. Ainda é vantajoso enfrentar eles. Vamos bufar. Vamos lá. Não, não quero ver eles dessa vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vou lá. Vai ficar bem no outro. Ele tem que ter a sua morte. Não vou lá. Agora eu vou te snifflar. Número uma. Para quieto, você está prolongando seu sofrimento. Chato! 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 Acho que eles não dropam o núcleo, dá para passar o manto. E aproveitando que vamos emendar no chefão da Asno e do Kirito. Um. Eu passo o trator por cima de vocês.